Tirou a roupa, entrou no mapa, eu sei, meu Deus, que vai que fosse Tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dava até um doce Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus, meu bom, meu Deus, meu bom Me traz, ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, tenho a vida inteira, já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo sangue bom Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela laia, não Então deixa eu viver, deixa eu ficar, deixa eu estar como está Deixa eu viver, deixa eu ficar, deixa eu estar como está Meu Deus me deu motivo, pois eu pago tanto mico Ela me ignora e na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Então deixa eu viver, deixa eu ficar, deixa eu estar como está Deixa eu viver, deixa eu ficar, deixa eu estar como está Deixa eu viver, deixa eu ficar, deixa eu ficar, deixa eu estar como está O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Tirou a roupa, entrou no copo, eu sei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu irmão te dava até um doce Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus Bom, meu Deus, bom que me traz, ainda bem que eu trouxe até meu quadra só Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo do sangue bom Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia não Então, deixa eu viver, deixa eu ficar, deixa eu estar como está Deixa eu viver, deixa eu ficar, deixa eu estar como está As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem fama, mas não tem conteúdo